E galera, salve a todos! Beleza, mano? Barão e Games na área com mais um vídeo aí de pés, tá rapaziada? Hoje trago pra vocês aí mais um treinador, pra você que gosta de se aventurar assim como eu, mano, com aquelas formações, digamos que meia exótica, tá mano? Nessa última atualização chegou mais um técnico aí, manos, vocês precisam ver essa formação aí, caraca, esse reviewzinho aqui tá brabíssimo demais, tá? Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo, fala que é só aqui no canal que temos todos os tipos de conteúdo de pés, mano, de treinador até bola transparente, beleza? Segue o nosso grupo do Pés, o nosso Twitter e o nosso Instagram, é o arrobarãoegames, o Barão agora também está no TikTok com o arroba barãopés, tá? Sem mais enrolação, mano, simbora pro vídeo! Não esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba barãoegames. Tamo de volta, beleza, mano? Então tá aqui, ó, direto, sem manta enrolação aí, ó, se liguem, se liguem na formação maluca, maluca da mamãe Konami, sem centravante, tá galera? Sem centravante, como vocês podem estar vendo aí nessa imagita aí, ó, sem centravante, nenhum, nenhum, nenhum centravante, tá? Aqui no canal tem como vocês ganharem também aí os melhores treinadores, mano, se você ainda não tiver, se você não soubesse, se você ainda não tiver ele, comenta aí embaixo como vocês podem... Ah, Barão, como eu faço pra mim ganhar esses treinadores, tá? Comenta que eu irei estar mandando o link do vídeo pra vocês também estar assistindo, tá, manos? Então tá aqui, ó, esse aqui é o Mileze, beleza? Mileze aqui, vou estar mostrando pra vocês a ficha aqui já já, mano, no Pés Hub, que fica melhor pra gente estar interagindo e explicando um pouco mais a respeito do Mileze, tá? Aqui, ó, é ponta direita e ponta esquerda ou dois segundos atacantes, tá? Não tem muito o que escolher, aqui no meio aqui pode ser MLG, então você pode jogar com quatro MLG, caso vocês queiram ou não, e a zaga ali continua padrão normal, se você puder modificar aqui pra lateral, tá? Pra zagueiro, no caso, beleza? E, mano, é sem centroavante, tá? A única, vamos dizer, maluquice que tá sem centroavante, eu ainda não testei, não sei se realmente como funciona, se esse centroavante aí, esses jogadores sobe um pouco mais, na teoria teria que usar ali mais uns de infiltração, igual eu usei o Kaká, pra eles fazerem meio que um falso centroavante lá na frente, tá? Vamos dar uma olhada aqui na ficha desse treinador, mano? Então tá aí, manos, ó, chegou aqui, chegou essa madrugada, tá, galera? Como vocês podem estar vendo aqui, ó, é o técnico do Real Madrid, provavelmente foi aquela peia que eles tomaram para o Barcelona, né, mano? Que ele fez aquela maluquice toda sem centroavante, tá? Dois mates, volante e os ponta, como eu disse pra vocês, aqui já mostra pra nós aqui na ofensiva e na defensiva, tá? Retenção, tá? Passe curto, as linhas para, das duas, para você tá, é, tabelando, ao que tudo indica, é muito top, beleza? Então, quanto menor aqui as linhas do alcance de apoio aqui, melhor pra você tá tabelando, beleza? A linha aqui defensiva das duas tá horrorosa, porque quanto maior a linha aqui defensiva das duas, mais o time joga lá em cima, então tá explicado porque o Barcelona meteu o ferro, né? Pra explicar totalmente, e a densidade também tá ruim, então, mano, é mais uma formação mesmo, quanto menor aqui, tá, galera? A densidade aqui, quanto maior, perdão, é melhor, tá? É ao contrário dessas duas linhas de cima, então quanto maior os pauzinhos verdes aqui, é melhor, tá? Mano, então, ó, é mais uma formação pra vocês aí tá conhecendo mesmo, pra vocês aí tentar jogar, sim, é pra fingir, mano, o jogo realmente não tem nada, Então, é umas formações, assim, que aparece, que a gente traz aqui no canal, pra galera quiser se aventurar, pra galera quiser conhecer aí, ver como é que se comporta dentro do campo aí Eu sempre curto usar formações esquisitas assim, mas depois que vai 120%, a gente ter certeza é que realmente é ruim, mano Aqui parece ser melhor jogar pelas pontas, né? Parece ser melhor jogar pelas pontas aqui nessa formação Então, vou botar a minha 120, em breve tá com também uma gameplay aí no canal, com essa formação aí, doidita, 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 tá? La Formazione, que o Real Madrid tomou de quatro, essa formação aí, que o nosso queridíssimo lá, o Acelotti, tomou aí um couro do Barça, tá? Então tá aí, galera, essa daí, mano, no canal tá explicando como você pode pegar ela também, tá? Se você ainda não conseguiu contratar ela, se você contratou, comenta aí embaixo o que você achou, mano É boa, não é? É mais ou menos, você curtiu o estilo de jogo e tal, blá 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 Como eu disse pra vocês, as linhas são muito ruins pra defensivamente, tá? Mas, talvez jogando aí, você se dê melhor aí com o nosso queridíssimo aqui, Milese, tá? Ponto positivo também, que já vem com muitos gerenciamentos aí, 850, então dá pra você montar já um time bacana logo quando você pega aí um treinador Beleza, galera? Deixe seu like, se inscreve, qualquer formação maluca que pintar nós traz aqui no canal pra vocês também, mano O negócio aqui é tá sempre aí, mantendo vocês informados de tudo que ainda nos resta nesse PES, tá? Compartilha esse vídeo, segue o nosso grupo do FACE, o nosso Twitter pra tá ajudando aí Vocês são sempre fenomenais com o Barãozera Satisfação a todos, mano, e ó Fui, galera!